Onde está o Jornal? Onde está o Jornal? Onde é que é o assento? Onde está o Jornal? Onde está o Jornal? Onde está o Jornal? Onde está o Jornal? Onde está a Jornal? Onde está o Jornal? Querer seu modo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Just Band è il primo racconto in cui dalla terza persona si passa alla prima persona. Non riesco a perdonare a Bologna il fatto che non ci sia più io ragazzo. Il fatto di vedere quei portici senza me, adolescente, mi sembra che siano portici inutili, vuoti, pieni di gente con la quale non ho niente da spartire. Música